Grande abraço a você de casa, estamos esperando os últimos preparativos aqui antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu. Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. Estamos no Allianz Parque, realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras. Amistoso aqui, só no nome, né Mauro? Para a torcida isso é igual a final de campeonato. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cânone, cuspa, distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? A bola está em jogo. Tem jogador em boa posição no ataque. Maicon. Maicon. Gil. Chutão para frente. Jogou a bola lá para frente. Imagina só se ele fura essa bola. A metida de bola. A batida. Passou, raspando do lado esquerdo. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força e quase entrou. E a bola. É a bola. Fagner tenta o lançamento. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Fagner, 15 minutos de jogo. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. A metida de bola pela direita. A metida de bola ali para o companheiro. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. E ele consegue afastar a pressão. Rafael Veiga! O time demorou demais para organizar o quadratário. Desperdiçaram a jogada. Faltou ser mais caro que na hora de decidir, acabou bem o tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E a defesa afasta a bola. Ele chegou por ali para limpar o lance. Ele procura o espaço para cruzar. A defesa tira o perigo dali. Vai sair o chute! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Marcos Rocha lançou para frente. Aikon vai mandar a bola direto para o ataque. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Subiu e meteu a cabeça na bola. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Mas até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Recuperou a bola de novo. Ficou. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Afastou o perigo. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Zero a zero. A bola rola de novo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Zé, Rafael. Está em boa posição. Rafael Veiga. Preparou. Vem a batida. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Maiter, gente nova entrando em campo. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Chutou para longe para arrumar a casa. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Deu um chutão para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Meteu um bico nela. Lá para frente. Opa! É falta dele. Opa! 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 limpou a área lá atrás Verón botou pra correr e agora o que é que eu faço? opa, que presente pro adversário mandou um balão lá pra frente meteu a bola pra frente ele mandou a bola pra frente impediu o ataque adversário tomou a bola na hora certa jogou na frente pra ver o que dá a metida de bola pra frente a minha falta foi bem clara o juiz não mostra o cartão mas o jogo está ficando quente, hein? os caras ficaram na bronca e até compreensível mas também dá pra entender o porquê de ter feito a bola Rafael Veiga que finalização maravilhosa que golaço toda hora é maravilhosa pra fazer um gol mas no fimzinho gol da vitória não tem coisa melhor bola parada com ele mesmo acho que nem com a mão ele ia colocar também essa bola que golaço caminho aberto 1 a 0 o time mereceu essa vantagem só não pode deixar de jogar agora chutão pra frente ele agora mostrou muita qualidade na defesa é lateral é lateral Renato Augusto subiu alto e tocou de cabeça chegou livre pra tocar de cabeça mas acabou errando feio parabéns não é fácil perder um gol tão feito como esse Michael meteu um bico nela lá pra frente Luan Rafael Veiga jogou a bola lá pra frente partiu pra frente pela ponta esquerda cruzou agora a bola dele Michael viu aí ele pensou vou botar o cara pra correr o juiz ouviu para o relógio e encerra a partida mesmo que a defesa jogou também estenderam 1 a 0 encerrada a partida que você gostaria de destacar na hora ouviu o o o o o o